Aqui ó, ó, ó a Sinésia Corinti, ó, São Jorge, aí tem esse cara aqui, caricatura, aí tem o ovinho, aí tem esse cara bonito, lindo, maravilhoso, aí tem a família busca pé, aí tem aqui ó, meus parceiros. Ó, e aí, esse é o quarto do João, aí tem o tal de Fifa lá, não sei o que, aí lá no fundo, ó, Neto, ó lá, Copa do Mundo, ó o guerreiro, e aqui, ó aqui ó, nasceu mais rã corintiana. Obrigado, Nelsinho, obrigado ao Rafa, obrigado a vocês todos, tá bom? Pelo carinho, pelo amor, que é assim ó, esse vai ser o Júlio, ó, quando nascer, ó, forte como um guerreiro, levantando o troféu lindo e maravilhoso. Lá, ó, olha lá, mosqueteiro lá no fundo. E esse cara aqui, ó, sou eu, vibrando com os gols de 90. A verdade é essa, e é nóis. Ó a família busca pé. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Vem cá ver. Vamos ver, calma, mais um, mais um take para vocês, aqui é a parede, tá gente? Pra quem não sabe, esse é a parede. Olha, gente, o bercinho do Júlio, velho. Ó, e meu filho vai ficar um ano comigo na cama. Não vai ficar no quarto, você fala, ah, quarto, não, não, vai ficar comigo, cara. Ficou a Sandra, lógico. E graças a Deus que a gente pôde comprar o bercinho dele, ó. Quero coisa mais legal que essa, de a gente poder proporcionar isso para a criança. Pode trocar lá de novo, Sandra. Ó, é isso que eu quero. Só ser feliz, ó. E é isso que eu sou, falar a verdade. Dia 30 nasce um júlio, mais um filho. Ó, que bonito, ó. Espero que todo mundo possa sentir a felicidade, passar isso para vocês todos, tá? E aqui que o meu filho vai dormir, ó. Um bercinho legal. Ó. Aí vai colocar ele ali, ó. Legal. Obrigado, senhor. Obrigado, nossa senhora parecida. Aí, ó, levando o berço do júlio para o quarto, para ver se vai dar resultado. Peraí. Quem montou? Quem montou, foi. Não fui eu, gente, porque eu não tenho essa habilidade. Olha só. Minuto e trinta e sete, hein? Tem que ser mais alto. Ele vai ficar aqui, ó. Deu muito quanto aí? E assim, tem que aumentar um pouquinho. Tem que ter um pouquinho. O que é isso? O que é isso? Você sabe fazer índiozinho? Acabou? Cadê o índio? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá me filmando? Eu tô com calor! Eu tô com calor! Deixa eu! Eu tô com calor! Tá de cueca! Eu tô sem cueca! Ele dobrou a calça! Ele dobrou a calça! Ele dobrou a calça! Agora eu vou lutar! Com licença! Ele dobrou a calça! Ó! Ó! Você tá filmando pro canal do Crack Neto? Ó o outro! O outro pode ver! Opa! Onde você vai? Vai! Vai! Aí! Tá comendo o que? O que que tá comendo Sandra? Papá! Papá! Papá eu sei né? Agrião! Agrião! Feijão branco! Feijão branco! Feijão branco! E ossobuco! Ossobuco! Vem do boi! Ô! Come! Pode comer! Come! Olha lá! Aí garoto! Aí garoto! Muito bem! E o Mickey olhando! Que lindo! Nossa! Que gostoso! Deixa eu mostrar o papá! Banho pra quê? Olha o papá! Que papá mais lindo! Olha só! Que coisa mais linda! Olha aqui você! Você tem agora! Tá bom! Tá bom! Nossa! Abre o bocal papai! Abre o bocal papai! Aaaaah! 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 Então é isso aí! Aí ó! Com o filho no colo! Eu e Júlio! Aqui! Nós dois né Júlio! Dá oi pro pessoal! Oi pessoal! Acabamos de almoçar! Tamo aqui agora com o filho no colo! Olha só que eu tô com o outro agora! Uma criança querendo abrir a geladeira! Você quer abrir a geladeira filho? Quer abrir a geladeira garotão? Tá comendo ou é? Ei! Tá comendo? Nossa! Que gostoso! Olha! Olha o que eu achei! Olha o que a gente! Olha o que a gente achou! Olha o que a gente achou, olha! Olha o que você tá fazendo aí rapaz! O que você tá fazendo aí? O que ele tá fazendo aí? O que ele tá fazendo aí? Eu quero agar! O que? Vai lá pegar, pega lá pro mamãe Vai, pega lá pro mamãe Vem, pega aqui pro mamãe Ai, você tá andando Ai, você tá andando Meu amor Meu filho Quer que eu te ajude? Daqui Você pôs sozinho a calça? Deixa eu ajudar atrás Deixa eu ajudar Não, deixa eu ajudar, tá certo Isso Deixa eu só ajudar atrás Tá bom Fala eu caramba Eu caramba Tá bom, você põe sozinho Ah tá Não Não O que eu fiz? O que que eu fiz? Levanta E atrás? Tem que levantar atrás também Bumbum Vai, pode chutar Aí, canhoto aí Se quiser que alguém quiser já pegar os direitos Se quiser ficar agente dele Senta com o tio Alex lá Senta lá Senta no colo do tio Vai lá Senta aí Pra participar do programa Senta aí com o tio Dá um beijo nele Dá um beijo no tio Dá um beijo no tio Isso É moleque educado aí Parece o pai não? Coisa impressionante Educação De Lord Que isso É o seguinte Quando eu vi esse retrospecto Eu pensei como você Olha só Você colocou de tudo Você não colocou só no Palmeiras, né? É que eu fiz O Cascão fez do Palmeiras Acho que é uma coisa impressionante Que o Luxemburgo É uma coisa absurda do Luxemburgo Aí tá Dá pra confiar no Luxemburgo? Primeiro você, Paulo Retrospecto recente É ruim 2015 Seis vitórias Três empates Dez derrotas Não é o Luxemburgo, né? Que a gente tá acostumado Não, então Não, o Luxemburgo Ele tá acostumado Aí depois o Guanjin Que era o time da segunda divisão